E aí, pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, vou fazer um vídeo aqui bem rápido para vocês, notificações do WhatsApp aparecendo na tela do celular, como desativar. Talvez vocês vão ver um vídeo aí, alguma série, e geralmente se uma pessoa te mandar mensagem no WhatsApp, ele vai aparecer na tela, então atrapalhando você estar vendo o vídeo. Eu quero mostrar para vocês aqui de forma fácil como está desmarcando essa opção, para que ela não apareça mais na tela do celular, se alguém te mandar mensagem, sem precisar entrar na configuração do celular e sem precisar entrar no aplicativo WhatsApp e nas configurações. Galera, vocês vão apenas segurar em cima do WhatsApp, do lado direito vai aparecer um símbolo do I, vocês vão clicar nele, e aqui, pessoal, notificações, observa que o meu está permitido, a gente vai dar um clique em cima, e pronto, é exibir notificações, galera, é só desmarcar essa opção. E está feito, não vai aparecer mais aqui na tela do celular, se alguém te mandar mensagem. Ah, mas no caso, se a pessoa vai mandar mensagem, não vai aparecer na tela e vai sumir? Não, galera, quando vocês entrar no aplicativo do WhatsApp, vai estar a mensagem que a pessoa te mandou, ela vai apenas não aparecer na tela do celular. Vamos supor que vocês já assistiram o vídeo e quer que volte a aparecer na tela. Novamente, vocês vão segurar em cima do WhatsApp, o símbolozinho do I do lado direito, né? Clica nele. Notificações que agora estão bloqueadas, a gente vai clicar em cima. E exibir notificações. Pronto, se alguém te mandar mensagem no WhatsApp, vai estar aparecendo aqui na tela, beleza? Então é isso aí, galera. Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um forte abraço a todos e até mais. Um forte abraço a todos e até mais.